Sou brasileiro, de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas esse crano é quem me quer. Cacazo faria 80 anos nesta quarta-feira, dia 13 de março. Eu vou falar desse cara aqui nos próximos dias, inclusive com algumas surpresas em prato e taça, porque o poeta gostava de comer e beber. Vamos lembrar do professor, compositor e escritor, que morreu em dezembro de 1987, aos 43 anos, vítima de um infarto que abreviou uma carreira que vinha se mostrando importantíssima na cultura brasileira. Começando pela agenda, para quem está em São Paulo, na própria quarta-feira, às 19h, haverá uma roda de conversa na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, com Mariano Marovato, compositor, pesquisador, que escreveu uma bela tese de doutorado sobre Cacazo, a escritora e professora Vilma Reias, que organizou uma importante seleção de artigos críticos, chamada Não Quero Prosa, e a cantora Rosa Emília, que foi casada com Cacazo. Aqui no Rio, o nosso encontro será na segunda-feira, dia 18, às 19h, na Livraria da Travessa de Botafogo. A Companhia das Letras vai lançar o livro com a poesia completa do Cacazo, com leituras de muita gente legal. Importante anunciar também, que já está no Spotify e outras plataformas, o disco Cacazo 80 Anos, que acaba de sair do forno, com novas gravações de parceiros e cantores como Joyce, Neymato Grosso, Edu Lobo, Claudio Nucci, Nelson Ângelo e muitos outros queridos. Se você não conhece o Cacazo, está no ar um ótimo especial na Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, na internet, apresentado pelo pesquisador Otávio Filho. E para quem não assistiu, está disponível na plataforma Nau da NET, o documentário Cacazo na Corda Bamba, um filme divertido e emocionante do José Joaquim Salles e PH Souza. Viva Cacazo! Me dá licença de cantar, também de agradecer...